E aí pessoal, beleza? Eu vou passar para vocês agora o teste T para duas amostras. Ele é extremamente comum de acontecer no dia a dia e você vai perceber que a sua curiosidade vai te levar a fazer um teste T para duas amostras. Como assim, Wagner? Vou dar um exemplo bem hipotético aqui, mas que eu acho que ele é bastante útil para vocês entenderem a serventia desse teste. Vamos supor que você é uma pessoa de uma determinada empresa que vende um remédio. Você vende um remédio lá. Esse remédio, você faz algumas pesquisas com algumas pessoas, algumas entrevistas, e pergunta para as pessoas que tomam aquele remédio quanto tempo demora para aquele sintoma que elas estão sentindo passar. Por exemplo, dor de cabeça. A partir do momento em que você tomou o remédio, quanto tempo costuma demorar para o remédio fazer efeito? Aí as pessoas vão falando lá os valores, os tempos. Uma fala 15 minutos, outra 12, outra 18 e assim por diante. E aí o que acontece? Será que o seu remédio é bom? Bom, você poderia bater o olho nessa informação e falar assim, é, parece que é bom. Mas será que não é interessante você comparar ele com outros remédios? Então você vai, fornece, faz um teste, fornece outro remédio para as mesmas pessoas, ou para outras pessoas, pode ser para outras pessoas diferentes, não precisa ser para as mesmas pessoas. E aí você faz a mesma pergunta, olha, quanto tempo demorou para a sua dor de cabeça passar, para aquele sintoma passar. As pessoas vão respondendo. E aí você pode pegar os dois, esses dois valores, do remédio 1 e remédio 2, e comparar eles. E saber qual que é o mais eficiente. Nossa, isso é extremamente importante para quem trabalha nesse ramo. Vou colocar um outro exemplo bem típico, bem característico. O profissional da área da agricultura, ele faz um plantio com fertilizante. Só que ele não sabe se esse fertilizante está fazendo o efeito que ele queria. O que ele pode fazer? Planta do lado ou planta próximo, a mesma cultura, sem fertilizante. E aí ele vai comparar, faz um experimentozinho, não precisa ser uma grande área, faz um experimentozinho, para saber da eficácia daquele fertilizante. Porque às vezes o pessoal fez o teste de fertilizante em uma outra condição, em uma outra região, e o fertilizante era ótimo. Mas para a sua região que você está trabalhando, pode não ser. Então você pode fazer um testezinho, plantar algumas mudinhas ali com o fertilizante, sem fazer esse teste para duas amostras que eu vou mostrar para vocês. Notem que é útil, tá? Eu sempre tento explicar esses conteúdos mostrando a utilidade deles. Até na hora de aplicar provas, tá? Às vezes eu aplico a prova para os alunos, e aplico uma prova bem parecida, dois meses depois, só que depois de eu ter ministrado todo o conteúdo. Para saber se o que eu estou passando realmente está fixando para os alunos. Então até no ensino, tá? No dia a dia, no cotidiano do ensino, isso aqui é importante, tá bom? Para você comparar tudo as diferentes, e assim por diante. Bom, então vamos lá verificar o teste T para duas amostras. E aí você vai ter que prestar atenção se essas amostras não têm relação no tempo-espaço ou se elas têm relação no tempo-espaço. Se elas não tiverem relação, você vai usar o teste T para duas amostras independentes. Se elas tiverem relação, teste T para duas amostras dependentes. Calma, que eu vou explicar tudinho. Bom, vamos para o teste T para duas amostras. Eu coloquei o melhor exemplo possível, tá? Que ele já aconteceu na vida de vocês em algum momento. Eu tentei usar um exemplo bem geral, que ele pode ser útil para todo mundo, tá? Para estabelecer se as amostras são dependentes ou independentes. Vamos primeiro para um caso de amostras independentes. Nesse caso aqui, não vai ter relação entre as amostras. Uma não vai interferir na outra, tá? Então basicamente é isso que vai acontecer. Uma não interfere na outra. Vou colocar aqui alguns exemplos, tá? E vamos tentar entender. Esse exemplo aqui eu acho que ele é bastante interessante. Se você não gostou de eu ter usado o GPS, pode ser pilha de controle remoto, tá? Pode ser bateria de carro, pode ser qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas a ideia vai ser parecida. Vamos para o meu exemplo aqui. Você utiliza muito o seu GPS para demarcar áreas e consome muita pilha ao longo do ano. Eu só usei GPS porque ele consome muita pilha mesmo, tá? Mas poderia ser controle remoto, por exemplo, aqui. Ou carrinho, né? Daqueles carrinhos de corrida movidos eletricamente. Ou qualquer produto que usa pilha, tá? Ou use alguma bateria. Imagina isso, tá? Essa situação do uso do GPS para uma empresa que tem um monte de funcionário. Cada funcionário tem seu GPS lá. Com o passar do tempo, ao longo de um ano, pode dar uma diferença aí, né? Se a empresa usa pilhas boas que são muito duráveis ou pilhas fajutas que são pouco duráveis. Com o passar do tempo, isso pode dar uma diferença aí até no tanto que a empresa vai arrecadar. É um exemplo simples, mas notem que já tem uma certa utilidade. E aí existem duas pilhas que são consideradas as melhores do mercado. Então você vai pegar duas pilhas que são consideradas boas no mercado e vai fazer um pequeno teste, tá? Para tirar a dúvida de qual pilha é mais eficiente, tá? Então para tirar suas dúvidas, você vai testar as pilhas em uma mesma marca de GPS, tá? Essa é uma informação interessante. Porque se você testa em marcas diferentes, às vezes a marca está influenciando na pilha, tá? Então eu padronizei, é a mesma marca de GPS. E eu vou testar duas pilhas diferentes, tá? Eu vou testar uma pilha, que ela é famosa no mercado, e uma outra pilha, que ela também é famosa no mercado. E aí, para cada funcionário, tá? Sempre que você usa o GPS, aparece lá o tempo de uso, né? Então para cada funcionário eu vou anotar isso, tá? Vou pedir para os funcionários anotarem quanto tempo a pilha durou. Ou simplesmente eu ligo o GPS, deixo ele ligado ali e espero a bateria acabar, tá? Você poderia fazer isso também. Mas o mesmo procedimento que você adotar aqui, você tem que adotar aqui. Então se você ligou os dois GPS, um com uma pilha, outro com a outra pilha, e deixou ali no cantinho funcionando, faz isso para os dois, tá? Faz o teste para os dois. Se você pediu para os seus funcionários anotarem o tempo, né? E alguns funcionários usam uma pilha, outros funcionários usarão outra pilha, aí você compara isso. Então assim, a forma de mensuração tem que ser igual, tá? Informação importante, mas vai ser igual, tá? Você vai perceber que vai ser igual no seu dia a dia. Não tem porque você comparar coisas que você vai mensurar de maneira diferente, tá bom? E aí o que acontece? A duração média dessa pilha aqui, da primeirazinha, deu 337 minutos. A duração média da segunda pilha, deu em média juntos, né? Fazendo a média de todas, todas as amostragens suas, né? Do seu experimentozinho, deu 348. Você poderia só bater o olho e falar assim, não, então essa dura mais. Poderia? Tudo bem, eu entendo que parece que sim, mas e se por acaso duas pilhas aqui renderam muito, mais de 530 minutos, e essas duas pilhas é que puxaram esse valor para cima? Então assim, só usar a média pode não ser suficiente para você entender ou para você tomar a decisão de qual pilha você vai usar daqui para frente, tá? Então, percebam que essa pilha não tem nada a ver com essa. Foram colocadas em GPS diferentes, da mesma marca, mas diferentes, tá? Então você vai usar o teste T para duas amostras independentes. Não se preocupe que eu vou mostrar para vocês no Excel como fazer os cálculos, tá? Do teste T para duas amostras independentes. Como que é a interpretação do teste T para duas amostras independentes? Bom, qual que vai ser a hipótese de que as pilhas não vão ter diferença, tá? A durabilidade das pilhas vai ser igual. Qual que é a hipótese alternativa? Que uma pilha vai ter uma diferença em relação à outra, tá? Como nesse caso não aconteceu nada de diferente, tá? Eu usei pilhas novas, tudo bonitinho. Então a gente usaria aqui um teste bicaldal, tá bom? Então nesse caso você não vai poder usar só a média como referência. Então o que você vai fazer? Vai pegar o tanto que durou a primeira pilha, o tanto que durou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitada e assim por diante. Testando em vários GPS, tá? E você vai pegar o numerozinho, o valorzinho do primeiro GPS, o tanto que aquela pilha durou, do segundo, terceiro, quarto, quinta, sexta e assim por diante, tá? Então você vai coletar as informações, cada informaçãozinha é aí separado e não vai simplesmente pegar a média para tomar a sua decisão, tá? Então não use a média, não bata o olho na média e tire conclusões. Faça o teste, tá? Principalmente se a sua amostragem for pequena. Então se você olhou lá somente 10 pilhas, que é uma amostragem pequenininha, né? Não dá para tomar a conclusão na média. Ah, Wagner, mas eu medi 100 pilhas na minha empresa. 100 pessoas usaram o GPS com a pilha 1 e 100 pessoas usaram o GPS com a pilha 2, né? Com a pilha 1 e com a pilha 2. Bom, aí tudo bem, né? Aí fica mais fácil confiar na média. Mas geralmente a gente usa uma amostragem pequena, então não confie na média, tá? Tudo bom, Wagner? Eu entendi como que eu devo escolher o meu teste para amostras independentes. Mas dá um exemplo aí de amostras dependentes para a gente entender. Tá bom, tá? Olha aqui. Eu vou estabelecer se essa amostragem no meu exemplo é independente ou dependente, tá? Vamos dar uma olhada. Já estou adiantando que é dependente. Mas vamos ver o tanto que a situação é diferente. Você quer a mesma coisa. Eu quero utilizar. Eu utilizo muito o GPS na minha empresa. E eu quero ver quais pilhas consomem mais, tá? E aí o que acontece? Você faz o seguinte... Pessoal, e para amostras dependentes? Como que eu sei que as amostras são dependentes? Vou colocar um exemplo aqui, tá? É a mesma situação, mas um pouquinho diferente. E eu vou estabelecer se as amostras vão ser independentes ou dependentes. Nesse caso é um exemplo para amostras dependentes, tá? A situação inicial vai ser a mesma. A minha empresa usa muito o GPS, tá? E como a minha empresa usa muito o GPS, eu quero verificar aí um tipo de pilha que vai gastar menos, tá? Mas aqui é o que acontece. Você fez uma pesquisa de mercado e você optou por comprar pilhas recarregáveis, tá? Por que pilhas recarregáveis? Ah, um amigo seu falou que é bom, ou você fez uma pesquisa bem feita e você percebeu que é bom. Ou você viu um comercial na televisão e começou a pensar Será que pilha recarregável, no final das contas, vai ser melhor do que pilhas comuns, tá? Mas você tem dúvidas se no processo de recarregamento as pilhas vão continuar tendo o mesmo rendimento do que antes. Isso é muito comum, né? Quando você pega uma pilha, recarrega e usa a pilha de novo, o tempo da segunda gesturação, né? Da segunda vez que você vai usar a pilha pode ser menor, tá? Então, assim, pra você é uma informação importante. Porque se você quer escolher pilhas baratas no mercado e tá escolhendo uma recarregável, você quer que ela, quando você recarregar ela, ela dure o mesmo tempo, ou muito próximo àquele tempo, tá? E aí, o que você faz? Você faz o experimento da seguinte maneira. Você utiliza as pilhas em vários GPS, tá? Cada pilhazinha num GPS diferente. E você vai anotar pra cada uma o primeiro uso, tá? Então, nesse caso aqui, a média foi 337 minutos. Todas que acabaram a bateria, você recarrega elas e você faz um segundo teste. Nos mesmos GPS com a mesma pilha. No exemplo anterior, eram duas pilhas de marcas diferentes. Aqui é a mesma pilha sendo usada duas vezes. Ou seja, é a mesma pilha, tá? É a mesma pilha sendo utilizada. Então, nesse caso, a amostra é dependente. Ela depende dessa pilha que você tá utilizando, tá bom? Então, pra esse tipo de exercício aqui, pra esse tipo de situação, você deve usar o teste T para duas amostras dependentes. É a mesma pilha. É a mesma pilha que você tá testando antes e depois, tá bom? Outro exemplozinho. Vamos imaginar que você tem uma árvore. Nesse ano, você colocou fertilizante na árvore. E você vai contar quantos frutos deram e qual que é a massa desses frutos. No ano seguinte, você usa outro fertilizante diferente. É a mesma árvore, tá? Você trocou fertilizante, mas é a mesma árvore. Ou seja, teste T para duas amostras dependentes, tá? Eu coloquei um outro exemplo que ele é muito comum de ser feito, tá? Ele é muito comum da gente entender esse tipo de situação. Vamos imaginar que você tem uma árvore aqui. E aí, ao invés de você... Pessoal, aqui eu vou colocar uma outra situação, que ela é muito útil pra vocês entenderem o teste T para médias dependentes, tá? Semelhante ao slide anterior. Mas nesse caso, eu vou modificar uma coisinha aqui. Eu vou pegar uma única árvore, tá? E nessa única árvore aqui, eu vou usar um hormônio de um lado e não vou usar um hormônio do outro, tá? Por que eu vou fazer isso? Pessoal, hormônios são substâncias que podem acelerar o crescimento, o amadurecimento de frutos. Isso é muito interessante. Mas você não sabe se o hormônio é tão bom assim. Então, você pega algumas árvores e joga de um lado o hormônio e do outro lado não, tá? Então, nesse caso aqui, eu joguei o hormônio aqui e não joguei o hormônio aqui. E aí, o que você faz? Compara quantos frutos deram aqui e qual é a massa desses frutos com esses que deram aqui e qual é a massa desses frutos. Pessoal, é a mesma árvore. Ou seja, teste T para médias dependentes, tá? Então, você vai usar o teste T, que a gente chama de teste T pareado. Então, se você tiver duas médias independentes, teste T simples. Se você tiver duas médias dependentes, e aí você tem que entender do seu procedimento, aí você usa o teste T pareado. Não se preocupem, tá? Eu vou mostrar como calcular os dois testes no software, no Excel. Mas eu acho importante dar alguns exemplos, né? E eu quis mostrar esses exemplos para vocês, justamente para vocês conseguirem entender a situação. Wagner, quantas árvores eu testaria? Gente, eu sempre falo para testar pelo menos 10, tá? Independente aí do teste que você vai fazer, pelo menos 10. Mas em alguns casos a gente usa 7 ou 5, tá? Menos do que as 5 amostras, não, tá? Não vai dar muito certo. E nesse caso, a pergunta seria... A massa dos frutos vai ser maior com o seu hormônio? Nesse caso, eu espero que seja maior com o hormônio, tá? E eu poderia fazer o teste unicaudal aqui, nessa situação. Porque se o hormônio eu pesquisei e ele é bom, eu acho que ele é bom, Então eu acho que aqui você vai ter frutos maiores do que aqui. Até mesmo para compensar o gasto que você teve, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho